Pijamas de qualidade, banheiros exclusivos, com duchas e serviços de spa são algumas das comodidades que os passageiros podem desfrutar nas melhores cabines de primeira classe que existem. Algumas cabines chegam a ser maiores até mesmo do que um apartamento. Essas suítes dão de 10 a zero nas classes econômicas. Para ajudar você a entender o nível de sofisticação e luxo dessas nossas cabines, o canal Clube dos Milionários separou hoje sete opções no ranking das melhores cabines de primeira classe do mundo da consultoria Skytrax. E hoje vamos listar as sete primeiras classes mais luxuosas do mundo. Então fique aí e já se inscreva no canal. Air France. A Air France possui a primeira classe chamada La Première e é caracterizada por sua suíte privativa contendo cortinas que tornam o ambiente mais exclusivo e luxuoso. O amplo espaço para a poltrona e o apoio para as pernas, que totaliza 2,77 metros, se transforma em cama feita com lençóis luxuosos pelos comissários de bordo. Para adicionar um toque de luxo à experiência, o passageiro recebe um conjunto de beleza, um pijama 100% algodão e uma bolsa de couro. É possível voar direto de São Paulo em primeira classe com a Air France, mas o preço não é dos mais atrativos. Para viajar de São Paulo a Paris em fevereiro de 2022, era preciso pagar cerca de 47.500 reais. Qatar Airways. A Copa do Mundo de 2022 está chegando e a Companhia Aérea do Qatar é a mais desejada para conhecer o destino. Enquanto alguns viajam para o país em classe econômica lotada, outros podem aproveitar a viagem com todo o conforto da primeira classe. Embora a cabine não seja privada como a de outras empresas, o destaque da Qatar Airways é o seu bar, considerado o melhor do mundo pelo site de viagens One Mile At A Time. Além disso, ele oferece uma experiência confortável e sofisticada. Os valores aproximados em 2022 de São Paulo para Doha, no Qatar, variam entre 6 e 9 mil dólares, ou seja, de 31 a 46 mil reais. KT Pacific Airways. A primeira classe da KT Pacific, uma companhia aérea de Hong Kong, está disponível apenas para voos fora da região, por isso é mais difícil encontrar voos dessa categoria em nossos sites. Com assento totalmente ajustável, a KT First Class oferece pijamas, chinelos e um kit de beleza completo da marca Banford. A cozinha apresenta refinados pratos típicos de Hong Kong e os passageiros podem desfrutar de bebidas refinadas. O KT faz parte do One World, programa de passageiros frequentes, do qual participam a Latam, a Iberia e a American Airlines. Então, com cartões como o Latam Pass já é possível ganhar pontos para viajar com o KT. Pode demorar um pouco para conseguir bilhetes de primeira classe, mas vale a pena esperar. A Emirates. Sabe aquela sensação de querer tomar um banho depois de uma longa viagem? Os passageiros da primeira classe da Emirates não passam por isso. Eleito a melhor primeira classe de 2019 pelo TripAdvisor, o A380 Luxury Cabin não só tem um banheiro exclusivo com chuveiro, mas também pijama e uma bolsa com cosméticos búlgari. Com assento que se transforma em cama, os passageiros de luxo desfrutam de uma cabine com portas fechadas e se deliciam com uma culinária sofisticada. O cardápio é elaborado por chefes renomados e traz pratos como champanhe e caviar. E o luxo não acaba quando o passageiro sai do avião. Além dos salões de spa e adegas do aeroporto, a Emirates oferece um motorista para levar o passageiro ao seu destino em um Mercedes-Benz. Para passagens de ida e volta de São Paulo para Dubai em março de 2022, o custo da primeira classe era de aproximadamente R$ 44.700, o que equivale a 300 mil milhas Skywards, programa da Emirates. Em relação a essas milhas, vale a pena usar com cartões, como por exemplo o Visa Tudo Azul ou o Itaú Card 2.0 Platinum. Quantas Airways A companhia aérea australiana Quantas Airways é outro grande nome quando se trata de luxo e primeira classe. Assim como os primeiros nomes dessa lista, a cabine da Quantas também é encontrada na aeronave A380, a maior do mundo e é extremamente espaçosa. Com pijamas e cadeiras de massagem incluídos, os passageiros terão uma ótima noite de sono nos lençóis da marca Sheridan. A Quantas normalmente não oferece voos de primeira classe no Brasil, mas foi possível encontrar passagens de cabine de luxo para a rota entre Londres e Cisnei em março de 2022. As passagens para desfrutar desse luxo giravam em torno de R$ 31.500, um valor assim não tão acessível. Esse é o seu ingresso para uma experiência luxuosa do início ao fim, incluindo tratamentos de spa em salões australianos selecionados, e uma espaçosa suíte no topo do céu ao ar livre. Etihad Também chamado de The Residence, o First Class da Etihad de Abu Dhabi é um apartamento de verdade. Além do quarto de 11 metros quadrados, o passageiro também tem à sua disposição um banheiro exclusivo e uma sala de estar separada. Uma das maiores vantagens da cabine única é o atendimento. Os clientes contam com um v-travel concierge para tudo o que precisarem. Além disso, também podem utilizar o serviço premium Etihad Chauffeur, um motorista exclusivo que busca o passageiro em sua acomodação ou local de residência. Para experimentar o luxo do The Residence, os passageiros teriam que pagar cerca de R$ 160 mil, que é a passagem de ida e volta de Nova York para Abu Dhabi. Se você sempre sonhou em conhecer Abu Dhabi, pode valer a pena optar pela Economy Class e comprar uma passagem com milhas acumuladas em cartões, como o Latam Pass, Italkard ou Visa Platinum. O conforto não será o mesmo do The Residence, mas pelo menos você economizará muito dinheiro. Singapore Airlines Para reservar um voo de primeira classe com a Singapore Airlines, a opção mais provável para a maioria das pessoas é reservar online, mas você também pode reservar por telefone. O site facilita a busca por classe de tarifa e data. É bom observar que a Singapore não voa para muitas cidades nos Estados Unidos e algumas rotas não são feitas diariamente. Se você estiver pagando em dinheiro, voar na primeira classe é um investimento de 5 dígitos, com tarifas geralmente variando de R$ 10 mil a R$ 30 mil, ou seja, até R$ 150 mil na conversão atual. Mas a forma considerada mais acessível de voar na Singapore Airlines é utilizando milhas ou pontos. Se você deseja aumentar sua quantidade de pontos, aproveite o fato de que a Singapore Airlines faz parte da Star Alliance. Isso significa que você pode ganhar milhas cabines Chris Flyer voando com parceiros como a Air Canadá, Avianca, Lufthansa e United. Com a chamada função Book the Coup, os clientes de primeira classe e de classe executiva, em voos com duração superior a 1 hora e 30 minutos, podem reservar suas refeições em até 24 horas antes da reserva do voo, para garantir que suas preferências estejam disponíveis a bordo. E isso é ótimo! E você, conhecia alguma das cabines primeira classe que mostramos no vídeo de hoje? Você já voou de primeira classe alguma vez? Conta pra gente nos comentários! E se você gostou do vídeo de hoje, já curte aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos em primeira mão! em seguida! E aí Obrigado.